O indicador de clima económico publicado pelo Instituto Nacional de Estatística referente ao último trimestre de 2017 apresentou uma melhoria em dois pontos face ao trimestre anterior. As melhorias verificaram-se nos setores da construção, comércio, transportes, turismo e comunicações. Ressalve-se que, apesar das melhorias, o clima económico permaneceu desfavorável e manteve-se abaixo da média da série, com a confiança dos empresários a evoluir em patamares negativos, passando de menos 17 para menos 15 pontos. O Banco Mundial, com o objetivo de melhorar os indicadores sociais de Angola, cedeu ao Governo cerca de 110 milhões de dólares para o apoio ao setor da saúde nas províncias do Bengo, Luanda, Lundanorte, Malanjo, Moxico, UIS e quanto Cubango. A iniciativa vai beneficiar mulheres em idade reprodutiva e crianças menores de 5 anos, para além de apoiar 232 unidades de saúde primárias. O Banco Africano de Desenvolvimento vai financiar 4 milhões de dólares para a realização de um estudo de viabilidade que liga o caminho de ferro de Bengala à Zâmbia. O representante do BAD avançou a estarem previstos mais financiamentos, acima dos 500 milhões de dólares, com a identificação de 5 projetos prioritários no setor. O Decreto Presidencial nº 258, barra 17, de 27 de outubro, aprova o Plano Intercalar do Executivo, no qual podem ser vistas as ações necessárias a implementar, entre as quais a aplicação do Imposto sobre Valor Acrescentado, no OGE de 2019. Neste quadro, a Administração Geral Tributária prepara-se para introduzir, de forma gradual, o IVA em janeiro do próximo ano. O Ministério das Finanças anunciou que começa em abril a liquidação da dívida interna para com as diversas empresas. A liquidação desta dívida interna terá como destaque empresas de construção civil e demais fornecedores de serviços, sendo que prevê resolver num espaço de dois anos. As reservas internacionais líquidas de Angola recuaram cerca de 2% em fevereiro, comparativamente ao mês anterior, situando-se em 12,8 mil milhões de dólares. A conta do BNA das reservas internacionais líquidas recuou 13% e as reservas obrigatórias dos bancos em moeda estrangeira desceram 1%. A base monetária restrita registrou em fevereiro um aumento de 3%, comparativamente ao mês anterior, para se estabelecer nos 1,573 mil milhões de quanzas. Segundo os dados das contas monetárias do BNA, este aumento mensal é explicado pela subida de 2% das notas e moedas em circulação e pelo aumento de 3% das reservas bancárias. A taxa de câmbio média do quanzas registrou variações ao longo da semana, encerrando a sessão com o dólar a oscilar e o euro estável. O preço do petróleo oscilou nos mercados internacionais. A matéria-prima encerrou a última sessão em queda, ao negociar nos 69,53 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em queda, negociando nos 1.325,01 dólares por onça. O preço do gás natural registrou alta, encerrando a negociar nos 2,70 dólares. O cobre valorizou nos mercados internacionais, fechando a semana a negociar nos 6.665 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto